Calma aí, entra errado edição Já estamos travando aqui Pare de travar, por favor Isso, beleza Hoje pessoal, estamos aqui para o segundo episódio da nossa série Revers Legends Pra quem não conhece a série, eu vou deixar aí na descrição, na tela final E talvez aí no card, se eu não me lembrar, vai estar aparecendo agora pra vocês O primeiro episódio da série Revers Legends E eu vou fazer um resumozinho dela aqui Eu giro a roia três vezes, os três monstros que caírem Eu boto as unas reversas deles e testo um PVP aí no mapa de aventuras Não, PVP não, né? No PVP eu não tenho como, porque, né? Eu soltou numa liga muito alta, então não dá pra você testar qualquer monstro É porque aqui tem vários monstros muito antigos, olha Tem o Exo, tem o General's Broadwise, tem o General Tedes Enfim, monstros muito ultrapassados que não daria pra testar Enfim, sem perca de tempo, vamos girar a roleta E vamos ver o que vai vir Eu quero, dessa vez eu quero uma equipe boa Quer ver que já vai começar com o Xavips? O único mítico que tem... Não, isso, Nikasin, Gortak, vai Gortak Pô, Gortak, 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 bem legalzinho Eita, calma aí Estrela aí os dedos do pé aqui Beleza, Gortak, legal Ele já é um Stryker bem legalzinho Vamos girar agora de novo Vamos ver o que vai vir Vem Se vir um mítico, a gente pode testar mais uma rodinha bar mítico Mas o único mítico que tem... Não, só porque eu falei Tá, pelo menos vai dar pra gente testar mais uma rodinha bar mítico Beleza Gortak e Xavips, vamos girar pela terceira vez Vamos ver se vem algum monstro bom Vem Não, Xavips de novo? Não, Nikasin, boa, 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 boa Olha, se vir Xavips eu vou escolher Nikasin Porque, como já tem Xavips, né Eu vou escolher que tá mais perto que a Nikasin Então, Gortak, Xavips e... De novo, na ordem, olha Gortak, Nikasin e Xavips aqui Tá, mas enfim, partiu pro jogo Já voltou Galera, já tô aqui entrando no jogo Enquanto tá carregando aqui Enquanto eu pego os monstros, monto a equipe Já vou pedir pra você se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho, né Pra você ativar o sininho, você tem que se inscrever Então se inscreve no canal, ativa o sininho E já deixa o like aí no vídeo Então, vamos esperar carregar, né Tô vendo que vai demorar Enquanto isso, eu quero que você se inscreva no canal Rapidinho, ó Não vou falar nada enquanto você se inscreve Pronto? Já se inscreveu? Ótimo Já estamos entrando aqui no jogo Beleza, vai demorar um pouquinho Pra poder carregar, né Aí foi, foi Eu vou desligar a internet Ótimo na idade 3, né A liga acabou ontem Por causa de uma trollagem Que o PHZ fez comigo Eu acabei perdendo o dia todo Então eu não pude subir muito E acabei ficando na idade 3 Agradeço o PHZ Tá, enfim, né pessoal Vamos então testar aqui Eu só tô com 3 pontos Ah, mas não tem problema não Tá, nossa equipe PN, Kárcia, Xavipti e Gortak Já vamos aqui Eu desliguei a internet Que eu vou botar umas urnas nos monstros, né Aqui Ei, eu tô gravando aqui Silêncio, por favor Tá Aqui, Nikasia Já volto, pessoal Voltando, gente Beleza Vamos aqui Botar o Xavipti O Anikasia, né Nikasia Onde já está Aqui, Nikasia E o Warmaster Gortak Que eu acho que o meu tá só nível 100 É, beleza Eu tô até desligada Só pegando a internet Dados móveis Está tudo certinho Então vamos colocar as urnas reversas Primeiro vamos bloquear os slots Beleza As urnas do Xavipti É Full velocidade em equipe Então vamos colocar a runa de força nele Vamos botar Duas de força nível 7 E uma de Força em equipe nível 5 E vamos fazer a mesma coisa na Nikasia As urnas da Nikasia é a mesma coisa Runas de força Então Aqui não tem runa de força não, né Não Só tem de velocidade, beleza Vamos tirar isso De essas runinhas aqui Beleza E vamos botar Runas de força Botar duas de força nível 7 também Aqui E aqui E uma de força Vai, uma de força em equipe nível 4 Beleza E agora vamos no Gortak As urnas de Gortak são runas de força Então vamos botar o contrário da runa de força Que é a runa de velocidade Não, eu não quero trocar Beleza Vamos botar Duas runas de velocidade nível 8 Aqui E Aqui Mais uma de velocidade E vamos botar também Uma de velocidade nível 7, né Tem Aqui Beleza Essas vão ser As nossas restrições Os ataques estão certos Deixa eu ver Eu acho que eu nem botei os ataques certos no Xavip É Fogado A Xavip é um lixo Tá, pessoal Aqui, ó É até que É, mas isso aqui é zero resistência, né Ah, vai Vou deixar isso daqui A Xavip é pelo menos um torturador, né É Pelo menos dá efeito de tortura Mas, enfim Extra, tá Usou aquilo Se curou Usou a humanidade Tá, acabou Ah, droga Vai logo Vai É capaz de a gente perder aqui ainda por cima Ó Doninho legal, hein Só que não, tá Vamos usar uma de brisa Pra dar cegueira Vamos usar a luz É minha Gortac Vai dar o que? É Não Vamos usar punhos fortes Beleza Vamos dar esse dano E você? O ruim dessa aqui Porque essa aqui Não tá tanto dano, né Tá É, cachorro É, cachorro Tá Vamos usar aquilo Agora a gente finalmente pode atacar esse Wimlaid Eu vou usar Guia esclarecido no Xavip Aqui Não tem algo que pode fazer Vou mudar Sei lá Antiterra Antiterra Reflexo de dano Toma isso Pra você Já vai morrer os efeitos Usou lembranças metálicas Esse Wimlaid E especial Legal O bom que especial é um inimigo Então Falou dano triplo Já morre, né Morre Não, ainda não morreu Tá Enfim Morreu Beleza Vitória Como essa equipe Não é uma equipe bem mais doidinha Tá bem difícil Vai ser difícil Eu vou passar Mas morro inteira com ela Mas vamos para a nossa segunda luta Beleza Vou enfrentar agora o Santério A gente tem que remover esses efeitos do Santério Ou então temos que matá-lo Então Vamos optar pela segunda opção Vamos optar pela segunda Enfim Vamos matar o Santério Então é isso Matar no dano mesmo Ele deu o peso a Deus Usou aquilo ali Que eu não faço a menor ideia do que ser E deu o nanovírus Tá Eu preciso remover esses efeitos Já mata o Santério Não, não mata Droga Tá Mas enfim Aqui ó Já mata Beleza Matou Eu vou Pesadeu Aqui Vamos usar isso Para dar esses efeitos Beleza Usou aquilo Usou Deus esfalto Sem mover os efeitos Não tem problema Vou remover esses efeitos Só para remover mesmo Aqui Usar árido Vamos usar isso daqui mesmo Embora a gente não possa dar dano agora Devia ser usado no Gortac Mas enfim Vamos usar isso daqui Para dar veneno e pesar a Deus Errou quase tudo Mas enfim Agora o meu Xavip Se ele tiver resistência Ele já mata todo mundo Usou Destino Fatal Tá Recarrega mesmo Então é isso Alma de Brisa E Vai, tchau Morreu já Eu acho que os ataques do Gortac Estão meio errados Tá A gente tem praticamente duas lutas Para eu deixar a luta um pouquinho mais longa Não, não vai dar nada aqui não Vamos atacar aqui no Mapa de Aventuras Aliás pessoal Lembre de deixar nos comentários As vezes que vocês querem que eu ataque Na série A Vingança Beleza Vamos atacar Quem? Vamos atacar aqui Ou melhor Eu lembro Eu acho que se não me engano Foi Eu não lembro qual foi o primeiro episódio Mas Vamos fazer uma homenagem Pessoal A Vingança Vamos atacar numa ilha aqui Que eu ataquei se não me engano No segundo episódio de A Vingança Quando Lá no início da série Que foi A Ilha dos Dimotauros Acho que é assim que eu chamo Tá Enfim Vamos botar aqui Olha Desculpa Cortar aqui Beleza Nicasia Nicasia e Chavipt Nicasia Nicasia Beleza E Chavipt Cadê esse Chavipt? Cadê? Chavipt Aqui Beleza Essa é a nossa equipe Ah Eu tenho que lembrar de botar os ataques certos do Gortac Não Mas tô nem aí Sou vida louca mesmo Então tanto faz Beleza Vamos usar isso daqui Dá fraquezas Dá fraquezas Dá fraquezas Areia móvel de sangramento Que eu sei que é reféns Que eles não são imunes Cegueira Dá dano em você Beleza Deu escudo Escudo chato de bosta Ah Mais escudo Que legal Vamos usar Isso daqui Não mata você Infelizmente Mas já morreu ali Toma aqui Remover esse escudo O mais rápido possível É Toma isso Arador Vamos usar isso daqui Em você Brilho do sol Ah Já vai morrer Só nos efeitos Não tem emoção De efeito negativo Aí se ferra Né Não vai Toma isso Punhos fortes Toma isso daqui Já vai morrer nos efeitos Agora é só me livrar Desse bichinho aí do lado Toma isso E É Vou usar aqui Rescurecido Nem pra ele já matar Esse cara aqui Ó Com Muito bom estar aqui E Bum GG É Sem ele aqui Uma ilha bem facinha Né Mais de boa Vamos escolher uma ilha Um pouquinho mais difícil Eu não vou escolher Uma ilha com monstros cautas Mas Aqui ó Nessa daqui Será que dá Não tem mão de escuridão Mão de escuridão da crítica Aliás pessoal Próximo episódio É vingança A gente vai atacar Essa ilha aqui Tá Vou pensar no nome depois Beleza Vamos atacar Quem É Já sei Vamos atacar você aqui Você Que é o pesadelo De todo jogador iniciante Acho que não tem nenhum jogador Que nunca ficou preso nessa ilha Provavelmente não tem nenhum jogador Por quê? Porque esse bicho aqui Toda hora Dá a bosta do especial Foi essas lá O músico Que ficou curando também Toda hora Tá Primeiro vamos começar Dando Isso daqui E ela ia mover É claro que tinha que errar Tá Vamos Dessas fraqueiras Dá mais efeitos ainda Agora acerta Por favor Boa Acertou Vamos dar cegueira Ela imune a cegueira total Infelizmente Mas Eu já queria matar Uma dessas lá O músico Que é o que eu vou fazer agora Bom Já matei uma dessas lá O músico Beleza Eles ficam se curando Toda hora Uma chatice Deu o enganamento É Vamos dar mais efeito ainda Tchau pra vocês Já vai morrer só nos efeitos Agora eu vou Remover esse sangramento É Travou Tá Ainda tá gravando? Tá Tá gravando Eu acho que tá Calma aí Deixa eu ver se tá gravando Tá Tá gravando Tá gravando Vamos terminar rápido aqui Então antes que esse armazenamento De pau né Beleza Toma isso Ah não Devia estar atacado nela Ah mas no tempo é o livro Toma isso daqui Mais efeitos Ali agora Ela vai segurar É Como eu imaginava né Mas acho que ela já morre ali Só nos efeitos Vamos Renovar esses efeitos Então É Recarregar Toma um árido E travou Tá Beleza do sol Vai Já morre aqui de uma vez Faleceu Faleceu Beleza É Patético Patético né Mas enfim Pessoal O vídeo foi esse Mais um episódio da nossa série Reverse Legends Lembrando Vou deixar aí na descrição Nos cards E na tela final Opa gente Beleza Voltei aqui Tive problema de armazenamento E acabou parando o vídeo Mas enfim Pessoal Como eu tava dizendo Eu vou deixar aí na descrição Dos cards Na tela final O primeiro episódio Da nossa série Reverse Legends Porque eu explico melhor Como que é a série Então é isso pessoal Nem de se inscrever no canal Deixar o like E é isso É isso Ativa o sininho Por favor Ativa o sininho Pra você Pra você não perder Nenhuma notificação Português Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação Aqui do canal Quando você Ah Quando você ativa o sininho Você não perde Nenhuma notificação Pelo menos Correta Pra você perder Mas o Youtube O Youtube É o Youtube Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Ai pessoal A Brasilia tá recrutando Aqui tá Brasilia Legend Tá recrutando Tá meio bugado Mas é porque Eu tô sem internet Mas enfim Brasilia Legend Tá recrutando A gente tá com 28 membros A gente tá procurando Agora mesmo Mais forte Nível sempre acima Com monstros Nível 110 Pra poder colocar Na guerra Com o pessoal Que sai né Tem muita gente Que é pessoal Que sai no meio da guerra Pessoal que odeia Que sai Não volta mais Mas enfim pessoal Então é isso Estamos recrutando Brasilia Legend Tudo maiúsculo E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Português é um idioma Tão bonito Quando falado Corretamente Irre caught E a turma Claro Tão boné 000 Tão boné Colombém Tão boné Voltham Tão Tão boné Vai Depois Tão boné